1, 2, 3, gravando, ação! Gostando muito de Ouro Preto, que o pessoal é muito hospitaleiro, comida mineira também muito boa, dá pra fazer muita coisa, já deu pra conhecer muita coisa da cidade, uma heralha bonita, simpática, conversa com a gente, todo mundo olha no olho, é igual a Brasília. É bom demais aqui, tô gostando, tô gostando, é bom. Vou dar uma geral aqui, tá? Fechamos!